Hoje, dia 3 de julho, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data marca a sanção da primeira legislação brasileira contra o preconceito de raça e cor da pele, a Lei Afonso Arinos, instituída no ano de 1951. Desde então, outros dispositivos legais surgiram para reforçar o enfrentamento ao racismo no país. Há exemplo do Estatuto da Igualdade Racial, que completa 13 anos no próximo dia 20. Para falar mais sobre essas e outras políticas públicas de combate ao racismo, eu converso a partir de agora com o promotor de justiça, Fausto Valoá, que é coordenador de promoção da igualdade étnico-racial do Ministério Público de Sergipe. Bom dia, doutor Fausto, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Lese. Doutor Fausto, a gente já começa falando sobre essas políticas públicas e iniciativas que foram sendo criadas ao longo dos anos, muitos avanços, mas ainda muito a ser conquistado, muito a ser trabalhado. Verdade, bom dia a todos, bom dia a todos que fazem a TV A Lese, bom dia Denise, muita honra participar do seu programa. Nós temos essa marca de, em 1951, temos a primeira lei que falava do enfrentamento à discriminação e o Dia Nacional de Combate à Discriminação é exatamente para marcar essa publicação e promulgação da lei que, em primeira oportunidade, trabalhou com a questão da discriminação. Lembrando que o Brasil é signatário da resolução número 1 da ONU, de 1940, que tem lá no seu arcabouço legal um dos princípios da nação de combater qualquer tipo de discriminação. Além disso, temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós temos no Brasil a Lei Carlos Alberto Caol, de 1989, que trata da questão do racismo, e agora alterada recentemente em janeiro, na questão do racismo, a injúria racial sendo equiparada ao racismo. Então, nós temos legislação muito forte e favorável, já trazendo algumas mudanças. observamos, às vezes, as pessoas criticando a questão do racismo recreativo, com piadas, com artigos que não cabem mais nos dias de hoje. Então, nós temos aí uma legislação farta para enfrentar as questões relacionadas a qualquer tipo de discriminação, inclusive no que diz respeito a atividades artísticas, religiosas e esportivas. Nós temos visto, infelizmente, várias situações de espetáculos esportivos, em que pessoas são discriminadas, a exemplo do atleta Vini Júnior. E a nossa legislação hoje pune, com uma forma mais forte, esse tipo de conduta, podendo chegar a uma pena de dois a cinco anos. E é importante que as pessoas saibam disto, porque há penalidade para quem comete atitudes ou condutas discriminatórias mesmo. Isso mesmo, né? E esses últimos episódios, eles têm mostrado isso, né? A força dessas leis, dessas iniciativas, no combate ao preconceito, à discriminação racial. E são fatos muito tristes, né? Infelizmente, a gente está aí em 2023 e a gente assiste a espetáculos desagradáveis, como foi o caso, né? Esse caso do Vini Júnior, que você pontuou, como é o caso do racismo recreativo, que muitas vezes as pessoas fazem, até inconscientemente, até naquela questão mesmo já tão aculturada, né? E isso acaba saindo meio que naturalmente, né? Ou seja, aquela brincadeira, aquela gozação, mas isso, de fato, não cabe mais, né? É, não está mais, digamos assim, na moda. As pessoas têm que respeitar a individualidade de cada cidadão, seja ele pela questão da raça, da cor, da religiosidade, da origem da pessoa. Nós estamos recebendo no Brasil uma gama grande de imigrantes vindo de vários países, Afeganistão, da Venezuela, do Haiti. E nós precisamos ter o nosso senso de irmandade, de acolhimento àqueles cidadãos que vêm de outros países. Então, é importante saber que todas essas condutas que tratam com discriminação o nosso semelhante pode ser considerada um crime. Inclusive, utilizando os meios, as mídias sociais, a pena é aumentada. Quando é cometido pelos meios de tecnologia, da internet, esse crime pode ser punido de dois a cinco anos. Então, é importante que as pessoas aprendam, conheçam e não cometam condutas que podem caracterizar uma atitude discriminatória. Mas também essa questão do dia de combate à discriminação, ela traz também uma reflexão sobre a questão de cotas, que nós temos a lei de cotas no país. O Ministério Público de Sergipe, sempre na vanguarda, realizou agora um concurso público, também prevendo cotas. Então, nós temos toda uma legislação, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, é importante que nós saibamos que existem leis para defender o cidadão de qualquer atitude discriminatória e mudar uma realidade de exclusão da população negra, dos espaços de poder, da questão do mercado de trabalho, que se dá oportunidade para que os negros e negras exerçam o papel de protagonistas na nossa sociedade. Então, nós temos legislação à vontade para que a situação seja modificada passo a passo na nossa sociedade. Exato. Doutor Fausto, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho que o Ministério Público realiza, porque há, inclusive, um grupo de trabalho voltado a essas questões étnico-raciais. Nós temos a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial no Ministério Público, a COPIE, desde 2017 ela foi instituída, e nós temos desenvolvido trabalhos relacionados a enfrentamento do racismo, a implementação de cotas, a dar suporte aos colegas com material para a implementação de cotas nos concursos públicos municipais, e também fizemos termos de ajustamento com o Estado de Sergipe para a implementação de cotas. Então, tem sido feito trabalho para e passo orientando as pessoas no que diz respeito ao racismo nas suas várias vertentes, e também com o projeto ILEIUEC, que quer dizer escola, capacitando os professores em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, com as Secretarias Municipais de Educação de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, para capacitar os professores no que diz respeito ao enfrentamento do racismo e implementação da Lei 10.639, que está completando 30 anos neste ano. Então, é importante o trabalho que desenvolvemos, fomentando as ações dos professores que, no chão da escola, desenvolvem trabalhos relacionados ao enfrentamento ao racismo e à consciência e à elevação da autoestima do aluno negro e negra, para que ele se veja e se reconheça como cidadão negro e que ser negro não é ser um cidadão de segunda grandeza, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que têm a autoestima baixa por serem negros. E ser negro não é motivo para que a pessoa se sinta inferior a outro cidadão. Muito pelo contrário. O cidadão no Brasil, todos nós somos iguais, segundo o artigo 5º da nossa Constituição. Exatamente. Dr. Fausto, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. O espaço está sempre aberto. Um bom dia e bom trabalho. Bom dia, estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo espaço.